Boa tarde, meus amores. Eu tô falando baixinho aqui porque nós já estamos aqui, ó, em frente à casa de Aparecida Marques, que vai ser a nossa primeira mulher inovada no nosso quadro aqui no Impondera. Vamos aqui entregar a cartinha a ela e daqui a pouco vamos dar andamento aqui e ver o que vai acontecer, tá? Vem comigo. Quem é? É Bruna. Aparecida está? Sim, Cida tá aí. Cida? O que é? Vem aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso, veio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá aí. Não sei. O que é isso? Eu tô aqui. O que é, gente? Me explica, eu não tô entendendo nada. Você foi a escolhida pra nosso quadro Mulher Renovada. É sério? Estamos aqui agora com as emoções já controladas, né? Tô com essa mulher aqui que vai inaugurar esse quadro maravilhoso. Trouxemos uma carta. Ela tá aqui, meu Deus do céu, mas é isso mesmo. Você será uma mulher renovada. Você vai ter um monte de procedimento pra você. Trouxemos essa carta aqui e eu gostaria que você lesse em voz alta, por favor, Cida. Ai, meu Deus. Oi, Cida. Faz muito tempo que eu queria vir aqui. E conversar contigo. Sou, sua, eu do futuro. Não tão distante. Estou há 10 anos de hoje. Lembra quanto a gente se divertia nas reuniões em família? Nas festas de fim de ano, os meninos no sofá vendo TV. Esses momentos não estão tão frequentes. Porque eles cresceram rápido. Mas ficamos um bom trabalho. E eles são incríveis. Aqui está tudo bem. Vim para te dizer o quanto me orgulho da mulher que nós somos. Há muito para se viver ainda. Mas precisava voltar um pouco para te lembrar algumas coisas. Que são fundamentais para a gente. Como mulher. Como eu sei que a gente ama organizar e cuidar de tudo. Preparei uma lista. Nunca é tarde para fazer o que se tem vontade. Sempre seremos uma pessoa linda por dentro e por fora. Tira um tempinho para descansar. Merecemos isso. Cuidar da nossa saúde. Tire uma um dia para arrumar o cabelo. Como você gosta. Fazer as unhas. Você, a parecida Max. É a escolhida para participar do quadro Mulher Renovada. Do Empodera. A TV Farol. Vai cuidar direitinho da gente. Vamos ao salão fazer o cabelo. Unha, sobrancelha. Vamos ao... Odontologista cuidar desse sorriso lindo. Vamos conversar com uma psicóloga também. Todos precisamos. E mais algumas surpresinhas. Reçoberemos depois. Maravilha. Maravilha. Quais são os sonhos? Ai, na verdade... Eu queria só ter sossego na minha vida, na minha história. E dar o básico para os meus filhos. Para mim, já é o suficiente. Conseguir o passo para eles... Para mim é tudo já. Não ver eles precisando das coisas. E não ter. Para mim, já é o suficiente. E ver meu filho do jeito que ele está hoje. Para mim, é um orgulho. E orgulho muito. E agradecer muito. Muito também. A Andréia. A Giovanni, né? Que deram oportunidade a ele. Também. E só tenho a agradecer a ele. Só tenho a agradecer muito. Estando dessa forma, com tudo em Deus. Agora, além disso, vai ficar tudo melhor. Porque você terá a sua beleza renovada. Será uma mulher renovada. Você vai ter direito a cuidar desse cabelo, dessa sobrancelha, da sua unha, do dente, da pele. Porque vai ter uma equipe pronta para cuidar de você. E você vai estar aí, né? Inaugurando, como dizemos assim. Esse nosso quadro aqui. Nossa, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Nunca imaginei que eu pudesse passar por um momento desse. Eu via na TV, nesse dia a chora. É. E uma coisa muito importante. Que foi... Eu gostei muito dessa parte. E vou dar ênfase. Psicólogo. Porque dentro do nada a gente está bem. Está bem. E por dentro a gente está. E a gente poder tratar essas duas coisas é muito fundamental. Então, assim, parabéns, né? Eu empodera. E eu estou muito feliz por você. Eu quero até agradecer a todos que estão conosco nessa, né? E vai ser maravilhoso. Você vai amar. Um beco, um beco. Maquiagem. Vamos ver. O seu desejo será uma ordem. O seu desejo será uma ordem. O seu desejo será uma ordem. Eu vou te arrumar.